Olá meninos e meninas, tudo bem? Sabado aqui, ó, vamos trabalhar, vamos. Gente, vou estar trabalhando com a fita peixe pontada da Iama número 9, tá? E assim, a gente vai trabalhar com um lacinho bem simples mesmo, tá? Pra você que tá começando também, é legal você tá assistindo esse vídeo, qualquer coisa, dá uma pausa, volta, dá uma olhada. Meu nome é Janaina Gonçalves, tá bom? E sejam bem-vindos. Se não tá escrito, por gentileza, pode se inscrever também, caso vocês gostem do conteúdo, tá? Normalmente, nós trabalhamos com essa pecinha aqui como peça chamada de base, tá? Que da base dá sim pra fazer esse lacinho aqui, super simples, gastando 30 centímetros. Mas Janaina, 30 centímetros, tá? Se eu quiser também botar mais, eu posso botar, por exemplo, aqui tem 30 centímetros. Esse aqui, ó, já fiz um corte de verso, esse aqui tá reto, esse aqui tá diferente, tá vendo? Esse aqui tem 33, 30 e tenho esse aqui, peraí, é, de 25 centímetros, tá? Ele fica bem pequenininho, ele não fica tão grande, porém, tô usando o bico de pato de quatro e meio, tá? Aí você escolhe, vou botar na base, se botar base com base, ele fica nove centímetros, tá? Mas, cara, é muito, é pequeno, é pequeno. Então, você pode escolher o tamanho que você vai fazer, tá? Eu vou trabalhar com 30, porque, gente, essa fita aqui, tá? Eu vejo ela sendo vendida a metro, e o metro dela não é tão barato assim, tá? Pra vocês que, você que é artesã, sabe o que eu tô falando, tá bom? Tem lugares que vende a 3,20, 3,50, 3,65, isso eu sei porque eu vim aqui e conversei com as minhas sigloves, entendeu, aqui do meu canal, tá bom? Mas, também, eu vou te dar a opção de tá trabalhando com a fita de gorgurão. A de gorgurão, gente, você encontra a fita da Ema de gorgurão a 9,90. Então, se você pegar um metro, tá? Você consegue fazer uma peça, tá? Ainda sobra, ok? E fica tão fofinho, e tem outras formas de fechar também, que eu vou mostrar tudo nesse vídeo, tá? Então, primeiramente, eu vou mostrar pra vocês aqui, lembrando, você pode fazer ele com ponta, ou sem ponta. Aí, é questão de gosto. Gosto é que nem aquele negócio, né amiga? Cada um tem o seu. Bom, eu vou fazer aqui, ó. Peguei a fita, já cortei, já deixei seladinha. Apesar, tipo, não sei se eu vou querer cortar. Ai, ai meu pescocinho. Vou fazer com ponta, tá? Ó, um pedaço de 30. Então, e na hora de tá fechando ela, você tem que prestar muita atenção, tá? O lado, tá bom? Ó, vamos lá. Janaina, o que que é um... Isso aqui é um laço, é uma base catavento, porém um catavento diferente. O catavento normal que a gente faz é assim, certo? Que você pega, faz isso e costura, certo? É um catavento normal. Esse aqui é um catavento diferente. Você vai pegar a fitinha. Ó. Mas é tudo questão também de macete, tá gente? Não é só pegar e... E fazer, tá bom? Ó. Eu tento arrumar ele aqui. Não é tão fácil quanto parece, tá? No rio, eu fiz um rio rapidinho. Tem gente que pega rápido, tem gente que não pega, tá? Eu faço esse zigue-zague aqui. Porém, entretanto e finalmente, tá? Eu tenho que deixar... Ela reta, essa parte reta aqui. Botar um centímetro. Deixo um centímetro aqui. Deixa eu endireitar. Arruma aqui. E deixo um centímetro. Pode deixar um e meio, tá bem? Pode, tá? Então, ela... Ela pra fazer ela desta forma. Aqui, ó. Vocês tem que trabalhar assim, tá? Olha a traseira. Tá? Um centímetro aqui de distância. Um centímetro aqui de distância. Ela vai ficar... Ela vai ficar dessa forma. Mas se você quiser fazer assim com esta ponta. Aí você vai pegar. Vai puxar. Ó. Deixa... Vou botar meio milímetro. Ó. Puxei aqui. Automaticamente, ela já deu uma caída aqui também, tá? Sempre prestando atenção. Acho que eu vou botar mais. É porque eu tenho que deixar essa parte aqui bem abertinha pra entrar a costura. Por isso que eu faço isso. Deixo um centímetro. Um centímetro, meio milímetro, depende, ó. Um centímetro aqui. Vou puxar mais um pouquinho aqui. Um centímetro aqui, tá? E é assim que você vai trabalhar. Agora aqui, pra você que tá começando agora. Ó. Bota dois biquinhos de pato. Eu adoro esses bicos de pato aqui. E vamos ver o nosso meio. Tá vendo? Tá batendo direitinho, tá? Tá batendo bem direitinho mesmo. Vamos trabalhar. Tá bom, já não é na cadeia. Eu só vou fazer a marcação aqui, tá? Nessa partezinha pra eu saber aonde vai entrar minha costura. A costura é muito simples. Um. Dois. Por isso que eu gosto de deixar o espaço, tá? Dois. Dois. Três. Quatro. Laço base. Tá bom? Vai ser o nome do vídeo. Quatro. Cinco. Seis. Vai? Puxa, filha. Cinco, seis. Vou tirar aqui, ó. Sete. Gente, na hora, o sétimo ponto, tá? Você tem que pegar isso aqui também. Sete. Oito. Recomendo dar oito pontinhos. Depois eu vou mostrar o outro. Pronto. Aí, ó. Tá vendo? Sete. Presta atenção no fechamento. Se você começou por aqui, entendeu? Faça o outro também, tá? Porque, às vezes, se você quiser vender par, faz diferente. Mas, no caso aqui, eu não quero vender par, não. Porque essa fita é cara, eu quero vender um só. Tá? Ó. Então, a mãe, se quiser, pague o valor. Faça isso aqui. Em direita, ele já vai ficar no formatinho bonitinho. Dá aquelas voltinhas. Sempre arrumando a peça. Vou botar na playlist de iniciante, laço pra iniciante, porque ele não tem mistério nenhum, não. Tá bom? A gente pega, finaliza. E detalhe, nem fiz o cálculo desse aqui, não, tá? Mas, se você tá pagando um centímetro, é, tá pagando três e pouco, que é o preço dele, né? Um metro, três e pouco. Você tem que calcular aí, tá? Por quanto você vai vender uma pecinha dessa daqui. Porque com um metro dá pra fazer três. Tá? Porque são trinta... Ainda vai sobrar dez centímetros de fita. Ok? Sendo que você ainda tem que calcular o bico de pato, tem que ter a fita número dois, tá? É tudo questão de cálculo, gente. Então, ele vai ficar desta forma. Eu venho aqui... Bico de pato. Peguei o que me saiu mais em conta, de treze centímetros, tá? Que é o bico de pato de quatro e meio. Não tô usando duas garras, porque eu quero vender uma peça mais em conta, porque a fita é salgadinha, tá? Então, eu tô... Nem forrar o bico de pato eu vou forrar. Porque, enquanto mais coisas você fizer, mais caro ele vai sair. Pego a fita número dois. Pra fazer o meu acabamento, que é super fácil. Ó. Boto aqui. Porque se você forrar, amiga, você vai ter que botar na ponta do lápis. Tudo você bota na ponta do lápis. E hoje em dia não tá tão fácil assim. As pessoas dão prioridade... Estão dando prioridades pra outras coisas. Por isso que eu vejo as meninas falando em relação à venda. Eu dou duas voltinhas. Então, se você conseguir fazer, né? Logicamente, você pode pegar, fazer uns lacinhos mais elaborados, tal. Mas faça pecinhas simples também, porque esse lance de volta às aulas, as mães gostam de botar a pirandilicada na cabeça das crianças. Tá? E você fazendo uma pecinha básica, com certeza elas vão tá comprando. Tá? Não digo agora em janeiro não, amiga. Porque é muita conta pra pagar. Tá? Vou te enganar não. Matrícula, material, escolar. Entendeu? Já tinha feito, ó. Tá vendo? Já tinha feito já o meu passado o isqueiro. Então, ele ficou assim, a pontinha, tá? Por isso que eu pedi pra tirar um centímetro de cada lado. E ele fica um lacinho super fofo e simples. Já na Ena, quero ele arredondado. Tá, amiga? Aí você vai e corta ele arredondado, tá? Trabalhe com cores, né? Que vão combinar com a cor da escola da criança. Tá bom? Então, tenha sempre em casa uma pronta entrega, tá? Pra você depois não ficar que nem uma louca fazendo o laço de madrugada. Então, aqui está. Qualquer coisa, bota o bico de pato. Como forma de... Como é que fala? Meu Deus, só de eu pra esquecer as coisas. De propaganda, né? Porque a propaganda é uma do negócio. Tá bom? Então, esse daqui é com ponta, tá? E esse aqui é sem ponta. Que é a metragem a mesma, 30 centímetros, bico de pato de 4. Ai, adoro! 4,5, perdão. E agora nós temos também este aqui, gente. Que é a fita. A fita de gorgurão, ela é mais barata do que isso aqui, tá? Um metro dessa fita de gorgurão da Yama, tá? Tem lojas que está saindo a 9,90. Então, um metro pra você está saindo a 1 real, tá? Um lacinho desse aqui, você pode fazer com fita dupla, tá? Ou com uma fita só. Sendo que com uma fita só, eu recomendo pra fazer como base. Se você quiser vender ele, tá? É... Sem ser base, eu estou recomendando botar a fita dupla, tá? E outra coisa também que eu prestei atenção aqui. Ó, vocês estão vendo? Aqui é onde eu faço, ó, isso aqui, né? A selagem do laço, tá? Aqui tem a selagem do laço e essa selagem... E aqui não tem selagem, porque não houve corte. Então, eu falei, gente, eu prefiro tá fazendo ele de uma outra forma. Aqui são 60 centímetros. No caso, são duas, né? Duas vezes essa daqui. 30 a 30. Então, quer dizer, eu cortei 60 direto, fiz essa dobradura, tá? E aqui matou o laço, porque, né? Ele ficou desta forma. Então, eu falei assim, não, não gostei. Tem coisas que a gente presta atenção, ainda mais quem trabalha com isso, tá? Aí, resolvi tá fazendo ele desta forma, que eu não preciso cortá-lo, ó. E tá queimando as pontas. Então, ele fica desta forma. Outra coisa, dá pra botar florzinha prensada, entendeu? Dá pra fazer várias coisas. Você quer tacar um biscuit, vai sair mais caro, gata. Aí, sai mais caro, tá? Lembrando que um metro dessa fita aqui sai a um real. Então, você não precisa dessa fita aqui cobrar o laço tão caro. Então, eu vou tá mostrando pra vocês como eu fiz esse laço aqui, porém, eu vou fazer ele sem ponta desta vez, ok? Então, vamos lá, Janaína. Janaína, pego aqui, ó, 60 centímetros, eu tenho que mostrar para meu povo, o povo estrangeiro, lá é mérico, mérico, é mérico. Adoro. Ó, um pedaço de 60 centímetros de ancho, tá? Janaína, como é que você consegue essa proeza? Gente, ó, eu faço assim, eu pego, no caso eu tô ensinando duas formas, né, de fazer, tá? Gente, invista em fita de gorburão, tá? Pode investir em fita de gorburão, eu adoro uma fita de gorburão, porque ela sai bem mais em conta, até pra fazer o laço, ó. Aqui, eu queimei, ou queimei não, não, gente, eu não queimei, eu marquei, tá? E aqui, eu vou dar uma seladinha, pra não desfiar, abro a fita, dá pra ver? Dá. Pego uma cola líquida de silicone frio, você pode também tá pegando a pegamia universal, que a pegamia universal, ah, vou pegar a pegamia universal. A pegamia universal, ela seca muito rápido, tá? Aqui, ó, pega a pegamia universal, gente, tem que limpar esse bico. Pego um pouquinho só, tá? É coisa pouca. Deixa eu apertar devagar, porque senão vem com tudo, né? Ela vem que vem, ó, ó, pega um pouquinho só. Ó, tá vendo? Muito pouco. Gente, não, vai ficar aberto agora. E vou jogar aqui, ó, só um pedacinho que não chega nem a meio milímetro, tá? Na hora de pegar e tá colando, tá? Não chega nem a meio milímetro, é só um pedacinho mesmo, gente, deixa secar. Ó, aproveitei beber água, porque beber água é bom, hein? Você tá vendo, ó, tá aqui, né, a colagem, tá aqui o meu meio. Ó, vou botar ela aqui no meio certinho. Puxo a fita. Lembrando que aqui é o meu meio, tá? Vou pegar, agora sim, agora eu vou, ó, vou fazer a marcação, que são as pontas que eu não cortei, tá? Vou deixar tudo direitinho. Faço do outro lado. Isso aqui é pra você que tá trabalhando com 60 centímetros direto, tá? Deixa eu pegar meu buco de pato de novo, que é pra não escorregar a bagaça da fita. Vou botar aqui, peraí. É um vídeo, é, explicativo, titim por tintim, demorado? Sim, demorado, tá? Mas tem muita gente que não sabe. Pronto. Ainda tá... Tá bichada, pronto. Só vou botar aqui mesmo pra coisar mesmo. Então, aqui nós temos aqui, a fita de gorgurão número 9, dupla, tá? Pra fazer esse laço base, que eu achei super bacana. Ó, e é o mesmo processo, tá? Vou jogar essa parte pra mim, e jogo essa parte pra trás, até eu me achar. Eu tenho que me achar, gente. O esquema é esse. Sendo que esse eu vou fazer sem ponta. Então, eu tenho que arrumar aqui, ó. Um jeito... De tá arrumando ele... Pra fazer ele sem ponta. Um centímetro aqui, um centímetro aqui. E tem que ser certinho mesmo. Ó. Lembrando que eu tenho que deixar aquele espaço. Ó, tô achando que tá com ponta. Pronto. Lembrando que eu tenho que deixar o espacinho aqui, tá? Ó, agora sim. Agora você vai ter que botar o bico de pata, amiga. O bico de pata tá agarrando o meu dedo. Ó, um centímetro aqui, um centímetro aqui. Vai, gente, né? Sendo coisa um centímetro aí, não. Puxa mais um pouquinho. Pronto. E pego outro bico de pata também. Pra me auxiliar, pra ver onde é que tá meu meio. Aí eu faço isso aqui. Ó. E só vou dar uma marcaçãozinha aqui. Só pra eu começar a minha costura. Tá vendo? Aí sim, agora ele está no meu meio, tá? Esquece aquela marcação. Você vem aqui, mesmo processo. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Já senti que tá um pouquinho duro por causa da cola, tá? Quatro. Cinco. Seis. Vou pegar o sétimo aqui atrás. Três. Sete. Oito. Deixa eu tirar agora as coisas daqui pra não me atrapalhar se não agarra tudo. E vou cortar essa ponta aqui. Cara, dá uma diferença? Dá uma diferença, assim, nas pontas, tá? Eu acho que fica muito mais bonito ele com esta ponta aqui do que a queimada. Pode puxar. Quer ver um negócio na nossa cabeça? Artesanato é tudo doida, gente. Aviso logo, tá? Quem trabalha com artesanato é tudo doida. A gente começa a fazer uma coisa, daqui a pouco vem outra coisa na cabeça. E tipo assim, eu não queria fazer dois vídeos separadamente. Eu podendo fazer um vídeo, um vídeo com duas peças diferentes, eu faço. Porque é o mesmo estilo, então não tem necessidade de eu fazer outro, tá? Então, vem aqui, finalizar minha peça. Nesse aqui eu já economizo, tá? Eu tô gastando menos de um metro de fita, ou menos de um real nesta fita aqui, nesse laço aqui. Mas eu tô gastando menos de um real, gente. Então, bota na ponta do lápis, gente, quanto vocês podem estar gastando. Entendeu? Aqui, ó. Então, ele fica desta forma. Assim é ele, sem a bagaça lá da ponta. Tá? Vem aqui. Eu vou cola, eu viro ele assim pra aproveitar essa parte. Quatro e meio, bico de pá de quatro e meio, me saiu a treze centavos. Menino, trabalhar com laço, você tem que saber matemática. Pelo amor de Deus. Tá? Se tu não souber matemática, tu tá lascada. Tá? Aqui, ó. Cor, um, dois, três, fitas e ama pra acabamento. Vamos lá. Cadê? Começo, meio e fim. Não vou forrar o bico de pato pra não sair caro. Porque eu quero o laço que é barato. Quero o laço que tenha saída. Tá? Ó. A mamãe vai ver um laço desse, simplesinho. Vai falar assim, nossa, que fofo. Dá pra comprar. Ó. Vem aqui. Finalizo com a fita número dois de dez milímetros. Tem que limpar. Ah, e vou trocar de cola quente. Aviso, comunico, participo. Tá? Em breve, estarei com uma pistola nova. Não é daqui, é importada. Tudo bom? Tudo bom? Vou aposentar minha pistola. Faço isso. Logicamente que eu vou... Eu posso tá colocando a minha etiqueta, né? Pra fazer a minha propaganda. Olha isso. Como é que ele fica fofo também. Mais conhecido como laço base, gente. Olha essa fofura, tá? Pra vocês que não sabem, a gente usa muito isso como base, né? Desse formato aqui, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Olha a diferença da borda, gente. Olha isso, ó. Totalmente diferente. Olha isso aqui. Que fica... Se fosse os dois lados, né? Logicamente. Cortado. Ok. Mas, poxa, eu tenho essa parte aqui que tá perfeita. E vou tacar fogo nessa daqui, vai fazer a diferença, entendeu? Então, aqui eu já tô pensando em tacar alguma coisa, só pra não perder a peça mesmo. Ó. Fica muito fofo, muito bonitinho. Recomendo vocês estarem fazendo. Gorgurão, lembrando, tá? Fitas e ama. Tem loja que vende a R$9,90. Então, o metro tá saindo a um real, ok? Então, é jogo também. Também você tá investindo, se você não tiver condições, de tá comprando a fita peixe pontada. Aqui a gente dá opções de preço, tá? Se quiser enfeitar o pavão, conforme eu sempre falo, ó. Isso aqui é pra fazer pulseirinha, tá? Que eu tinha aqui, ó. Coloquei o ABC, tá? Esse aqui é o de... Esse aqui é o de 30... É, nem lembro mais. É, né? De 30? De 30, é. Esse aqui é o de 30 também, porém cortado a lateral, ó. Assim, tá? E taquei esse treco aqui, tá? Bem coladinho, fica bonitinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostando do vídeo, deixe seu like. Compartilha, amiga. Tá? Compartilha com as amigas aí. Tá? Que fica muito fofo. Eu gostei muito. Gostei muito desse aqui. Eu achei que ficou assim, muito delicado. Muito meigo, né? Muito coisa. Olha isso, gente. Se eu botar um aplique desse, amiga, eu vou ter que cobrar o olho da cara. Tá? Então, às vezes o menos é mais, tá? Até na hora da saída, o menos é mais. Mas olha que aplique maravilhoso. Foi uma seguidora minha que me mandou. Perfeito. Tá? Grande beijo. Fique com Deus. Aqui eu olhando... Tô olhando os apliques aqui do outro lado, gente. Olha isso aqui. Tô fazendo a medida certa também. Olha o... Ih, janela, para. Para. Para que eu fico assim. Eu fico caçando as coisas aqui, entendeu? Olha isso aqui, ó. Se eu botar isso aqui também, porque é um bar que fica fofo. Olha. Que bonitinho. Gente, eu já fico caçando, olhando as minhas coisas aqui do lado, que nem uma louca. Tá bom? Mas é isso aí. Deixa o seu like, compartilha. Tá bom? Me sigam para mais dicas lá no meu Instagram. Janela Gonçalves MBK. Apesar que eu quero ficar mais aqui no YouTube. Tá bom? Fui. Tchau. Tchau.